Eu me reclinei na grama entre árvores caídas e o sol que aquece a palma da minha mão me deu a impressão de ter uma faca, com a qual ia me esvair em sangue com um corte ágil na jugular. Ao fundo, no cenário de uma casa entre decadente e familiar, podia sentir as vozes do meu filho e do meu marido. Os dois nus. Os dois chapinhando na piscina de plástico azul com água a 35 graus. Era um domingo, véspera de feriado. Estava a poucos passos deles, escondida entre as ervas daninhas. Eu os espiava. Como é que eu, uma mulher fraca e malsã, que sonha com uma faca na mão, era mãe e esposa desses dois indivíduos? O que fazer? Olá, eu sou a Tami, do Literatami, e este é o vídeo sobre a trilogia da paixão da argentina Ariana Harwick, que começa em Morra Amor, vai para Débil Mental e termina em Precoce. Aqui no Brasil, Ariana Harwick é publicada pela editora Instante, nessas edições que eu acho maravilhosas, com tradução da Francesca Angelillo. E estes três livros figuraram entre as minhas melhores leituras do ano passado, então eu estou super empolgada para falar com vocês sobre eles, não sem temor, porque eu acho bem complicado, assim, dar conta do que são estes livros. Mas antes da gente partir, então, para os comentários sobre as minhas impressões de leitura, eu peço para você deixar o seu curtir aí no vídeo, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ajudar esse trabalho a chegar mais longe. Então vamos lá! O trecho que eu li para vocês no começo do vídeo é o trecho inicial do primeiro volume dessa trilogia, da Ariana Harwick, e eu acho sempre interessante observar de que modo o início de um livro, antecipa a sua atmosfera, e neste caso eu acho interessante a gente pensar de que modo o início deste primeiro livro antecipa toda a atmosfera dessa trilogia da Ariana Harwick, que tem livros independentes em termos de história, então você não precisa ter lido o primeiro para ler, o segundo e o terceiro, eles são histórias autônomas, mas que se unem em trilogia pela temática semelhante, por uma temática que elas compartilham. Então eu acho que este primeiro trecho da obra inicial da trilogia já demonstra de que modo ela é afiada e pontiaguda do início ao fim. Aqui a gente tem então nesse primeiro livro uma mulher que é mãe, a gente já fica sabendo disso, ela é mãe de um bebê e casada com um homem. E nesse momento ela está ali escondida, ou seja, no exterior, ela não faz parte daquela cena entre pai e filho, mas ela se esconde, está oculta, como quem vê de fora, estrangeira e incurável. Essas acho que são duas características muito marcantes dessa personagem, que vão crescendo conforme a gente entra em contato com a sua narrativa. E além de tudo que também tem aqui de importante para a gente pensar, especialmente essa protagonista, mas em algum grau todas as outras personagens protagonistas dos livros, aqui dos três livros, é a noção de animalesco que já vai aparecer na primeira página deste romance. Ela se descreve como uma mulher normal, de família normal, mas uma excêntrica perdida. É como se ela estivesse gestando uma raiva incontrolável. Ela mesma se proclama maluca, reconhecendo algumas interrupções de normalidade nesse fluxo de insanidade que vai ser o seu discurso. Ela se considera dentro de uma estrutura, então ela não se aliena do entorno, né? Ela chega a dizer em determinado momento que os selos, a monogamia, a maternidade, os imperativos sociais enlouquecem. Tudo que nos obriga a renunciar à própria verdade acaba levando à loucura. Então nós temos uma protagonista que não só está se dando conta disso, como está sofrendo os efeitos dessa imposição sobre a sua própria subjetividade. Essa personagem está longe da sua terra natal, então ela é estrangeira em dois sentidos, né? Tanto no sentido mais literal de não estar no seu próprio país, como estrangeira dessa cena, desse núcleo familiar da qual ela faz parte. Então ela não pertence ao próprio espaço em que habita. Ela não corresponde às expectativas do que é o papel da mãe e o papel da esposa. Ela não sabe o que fazer, está dito aqui no trecho que eu trouxe. E ela tem muita essa falta, né? Porque por estar distante da própria família, a gente sabe pouco da família dela, mas por estar distante de outras pessoas que não o seu marido e o seu filho, há uma falta muito clara de afeto, de toque, de aproximação. Então ela busca se sentir melhor maltratando outros seres, especialmente insetos e animais, mas ela também faz algumas brincadeirinhas com o próprio filho, assim. Ela não chega a maltratá-lo de fato, mas ela faz como se estivesse maltratando. Então a vida no campo é um fator que potencializa essas suas perturbações, e esse seu estado de isolamento que exacerba a sua raiva, o seu descontrole, ela chega a citar, em vários momentos, um bosque que haveria em frente à sua casa. A gente leu esses livros no clube de ficção contemporânea do Literatame, que é um clube para quem apoia o canal, e a gente discute essas leituras mensalmente. E no clube, algumas pessoas disseram que tiveram a impressão de que esse bosque era inventado, que não era um símbolo e não existia de fato. Eu acho que essa é uma interpretação super válida também, mas de qualquer forma, esse espaço do bosque, sendo ele inventado ou real, serve muito como um ponto de extravasar para essa protagonista. Então ela fala, ela descreve, né, se descreve afundando-se ali na terra, sulcada, numa tentativa, parece, de retornar a algum estado original, de retornar à terra, ou talvez até de se decompor. Como alguém que já morreu, ela parece ter os sentidos anestesiados. Mais de uma vez ela afirma que não sente nada, ainda que a gente reconheça muito de uma sensibilidade, hipersensibilidade no seu discurso. Ela tem desejos muito autodestrutivos e a morte é uma presença constante na sua vida e no seu discurso, atravessando as suas relações, instaurando-se mesmo com a lógica que rege o seu estar no mundo e as suas interações com as outras pessoas. Mais do que isso, ela é uma personagem marcada pela indefinição e pela ambiguidade, o que também se fortalece a partir da maternidade, do ser mãe. Ela diz que ela, sou uma, mas meu corpo são dois, porque ela divide o seu corpo com o seu neném, né, ela alimenta o seu filho e ela muitas vezes é confrontada por esse caráter definitivo da maternidade, assustador e em contraponto a essa impermanência que caracteriza os seus estados emocionais. Ela se sente muito cheia, né, e uma maneira de ela se livrar disso é a amamentação, que ela enxerga primordialmente não como uma forma de amamentar o seu filho, mas sim de se esvaziar. Então tem aí o descontrole, a hipersensibilidade, esse sufocamento decorrente do papel social, dos papéis sociais de mãe e de esposa que ela exerce, o sufocamento desse núcleo familiar do casamento e do contato que há no casamento com o pior que há no outro e com o pior que há em si também. Então ela está lidando com todas essas questões, ela sente muito uma justaposição do outro sobre o eu, especialmente do seu neném, né, do seu filho, um outro que de tanto ela olhar, acaba deixando de reconhecer. Isso vale tanto para as pessoas com quem ela convive, quanto para si mesma ali no espelho, né. Então ela passa por um processo muito semelhante a um processo de dissociação do eu mesmo. Ela chega a se perguntar em que corpo você está, ela se perde completamente, ela está distorcida, vai meio que se apartando de si. E essa desintegração, esse estilhaçamento do eu, faz do próprio relato algo pontiagudo também, estilhaçado também. E assim, gente, é impressionante o poder que tem essa primeira pessoa, essas primeiras pessoas, né, dos três livros, mas assim, esse primeiro livro como o primeiro contato com essa prosa é impressionante. É uma prosa completamente irreverente, irônica, cáustica. Eu acho que o que mais me encanta e me deixa, assim, tão empolgada para falar da literatura da Ariana Harwicks é justamente a linguagem, como ela domina esses recursos linguísticos e literários, obviamente, para manifestar e transmitir toda essa perturbação que toma conta das suas personagens. Os únicos escapes, então, que essa protagonista tem são o Bosque e o relacionamento extra-conjugal que ela tem aqui, não vou entrar em detalhes para não dar muitas informações para que vocês descubram por conta própria casa, ainda não tenham lido o livro, mas esse relacionamento, ele é puramente sexual, assim, ele é super instintivo e completamente não civilizado, então serve muito bem aos desejos dessa personagem que quer mesmo se apartar de qualquer ideia de civilização opressora. E, além de tudo, essa relação também a coloca como um ser ainda desejável, algo que ela já deixou de sentir, né, a partir da maternidade, do casamento. Então, esse relacionamento é descrito como se os dois estivessem completamente imersos na animalidade. Então, tem uma pulsão erótica, uma pulsão de vida que vem muito em contraponto à pulsão de morte que impera nesse ambiente doméstico. O encontro desses dois é totalmente transfigurativo em termos de animalização mesmo e serve muito como uma fuga. Fuga é uma palavra que essa personagem deixa escapar diversas vezes no seu discurso. A relação com o animalesco, a partir desse contato com o seu amante, vai sendo cada vez mais desenvolvida conforme ela avança, então, da domesticação à selvageria. Nesse ponto, surge uma figura também fundamental para o entendimento da narrativa, que é um cervo que surge ali, aparece ali no bosque, que é atrás da casa dela. E ela se reconhece muito nesse cervo pelo caráter selvagem dele, sabe? Do seu olhar selvagem sobre ela. A quem ela deseja, enfim, demonstrar algum afeto. Esse animal é o único ser a quem ela consegue destinar um sentimento que não seja de raiva, de insatisfação, e angústia, e descontrole, enfim. Essa inquietação que vem do conter a sua própria animalidade, ou o que há de natural em si. Aqui na página 63, tem um trecho que eu acho bastante emblemático no livro, em que ela diz, Vou colocar o menino para dormir, masturbar o homem e deixar a insurreição para outra vida. Eu, que queria parir um filho não declarado, sem registro, sem identidade, um filho apátrida, sem data de nascimento, sem sobrenome, sem condição social, um filho errante, não parido em uma sala de partos, mas dado à luz no canto mais escuro do bosque, Não silenciado com chupetas, mas embalado com o meu grito animal. O que me salva nessa noite e no resto, não é de jeito nenhum o amor do meu homem ou do meu filho. O que me salva é o olho dourado do cervo, ainda me olhando. Esse trecho é muito forte, muito impactante, muito emblemático, e eu acho que mostra bastante desse desejo dela pelo incivilizado, pelo natural, pelo animalesco, que ela gostaria, inclusive, de transmitir para sua própria prole. Mas, sendo isso impossível, ela se torna, então, uma mulher selvagem, presa nos moldes rígidos da civilização, e, portanto, despersonalizada, tendo de conter o seu enselvamento, digamos, conter o seu desejo, os seus impulsos, como uma cobra no cio, que é uma imagem também que a narrativa traz, porque é impossível fazer qualquer outra coisa além de ser mãe e esposa automatizada. Voltando um pouquinho a essa questão linguística e estilística, esses três livros, e o primeiro, talvez, eu digo especialmente, porque ele é a porta de entrada, né? Então, é com ele que a gente vai ficar, ou não, familiarizado com a prosa, o estilo da Ariana nessa trilogia. Então, esses livros, eles são o tipo de livro que dão vontade da gente investigar a prosa e as escolhas estilísticas da autora, principalmente em termos de imagens. A Ariana, ela trabalhou com, ela é roteirista, trabalha com teatro e tudo mais, então, ela tem uma potência de criar, assim, cenas ou imagens, que é fora do normal, assim, ela chega a dizer em um momento, acho que nesse primeiro livro, que uma imagem te envenena, os olhos de uma coruja, e já é tarde demais. Ela diz assim, então, esse livro é como se ele tivesse o tempo todo fazendo brotar essas imagens de coruja, que uma vez que a gente vê, já é tarde demais, sabe? Já estamos impactados, já fez efeito, é irreversível. Então, nessa perturbação refletida na linguagem da narradora, esse raciocínio irregular dela, cria um cortejo de imagens aterrorizantes, desregradas, tem algo muito forte de assustador aqui na literatura da Ariana, ao menos nessa trilogia. E a fuga vem, né, pelo sexo e pela linguagem, pelo discurso da protagonista, que é um discurso completamente desautomatizado. Ele foge de toda norma. É algo muito singular. Porque não deixa, né, a narrativa com todos os seus símbolos, não deixa de ser um produto da interioridade dessa narradora, então, portanto, só pode mesmo ser única. E perturbada. Nesse primeiro momento, eu pensei muito nessa nomeação de trilogia da paixão, que, aliás, é uma trilogia involuntária, então, a Ariana não tinha a intenção, primeira, de escrever uma trilogia, mas acabou que ela escreveu três livros que conversam muito em termos de temática. E eu enxerguei muito essa paixão enquanto sacrifício, porque a gente tem essa protagonista que adormece pontos fundamentais do seu eu, que não tem onde manifestar nem mesmo a sua intelectualidade ali na vizinhança, então, ela tá mesmo completamente reduzida aos papéis sociais que ela exerce. E essa paixão, então, é um grande martírio, é um grande sofrimento pelo qual ela passa. Uma segunda definição pra essa paixão seria o sentimento, o gosto ou o amor tão intensos a ponto de ofuscar a razão. E eu acho que essa definição casa muito bem com o que acontece aqui no segundo volume da trilogia, que é a débil mental. Então, assim, se no Morra Amor a gente já fica desestabilizado completamente, neste segundo livro, o caos é ainda maior. Desde o princípio, a narrativa vai assumir áreas de delírio, o discurso super desconexo vai de novo perfilando aqueles fotogramas muito perturbadores, que são projetados em altíssima velocidade no corpo da página e vai saltando, né, de um a outro fotograma, ou de uma outra imagem, sem que a gente tenha mesmo tempo de digeri-las, sabe? E se é, que seria possível digerir essas imagens que a narradora aqui vai criar pra gente. Mas nós temos, então, como protagonista uma filha, dessa vez quem narra é a filha, que é já uma adulta e mora com a mãe. Também em um ambiente isolado do restante e nada convencional. E aí, ela também é uma personagem muito perturbada, que tem ali um relacionamento bastante complicado com um homem, que é casado com outra mulher. Então, tudo isso também contribui, né, à sua perturbação. E aí, ela retorna à própria infância, coisa que a narradora do primeiro livro não faz, mas é que ela retorna à infância por meio dessas imagens desconcertantes que apontam o seu descontrole mental como um produto do acúmulo de situações anormais às quais ela foi forçada desde criança, assim, desde cedo. Ela foi exposta a muitas situações perturbadoras desde criança. Então, uma outra coisa que salta aqui aos olhos ou ao nariz é um bafo de uísque que exala no texto e do texto. Essa personagem está constantemente embriagada. Isso também potencializa a confusão que toma conta dela, que mais parece narrar um pesadelo do que a realidade. Um pesadelo dentro do qual ela precisasse sempre se convencer de si, se asseverar da própria existência. O lar da mãe e da filha é nada convencional e a relação entre elas também. Elas têm uma convivência completamente desregrada, como se faltasse qualquer referencial de comportamento social aqui pra elas. não existe, sabe? E isso fica claro nos poucos episódios em que elas interagem com outras pessoas. São raros. Elas ficam mais uma com a outra ou com o amante, né? Mas nesses poucos episódios, a gente sente que falta alguma régua de senso, sabe? Qualquer medida de civilização mesmo nessas duas personagens. Inclusive, também não tem limites entre elas. Uma e a outra se misturam ali. Essa ausência de fronteiras que as separem gera vários atritos, fricções, inclusive que desencambam no incesto. Então, a Ariana, ela não tem qualquer temor de tocar em assuntos considerados tabus, como o incesto aqui é um exemplo disso. E isso, essa ausência de contornos, de fronteiras entre elas, se reproduz, né? Na forma assumida pelo discurso dessa narradora, nas descrições mescladas aos diálogos. Assim como mãe e filha se misturam indiscriminadamente, aqui no texto também não tem muita marcação que determine quem é que tá falando. e fica como que uma justaposta a outra é em semelhança àquilo que acontece, né? Com filho e mãe no livro anterior. Então, a escrita nesse segundo volume se faz em moldes não domesticados. É também selvagem como as personagens. É como se fosse um vórtice tétrico e ébrio que provoca engulhos mesmo na narradora, que regurgita e manipula aquele material expelido num êxtase escatológico brutal. Eu acho que isso define bem, assim, essa narrativa. E o que faz dela duplamente desafiadora, né? Tanto em conteúdo, por tocar nessas questões delicadas e polêmicas e perturbadoras, quanto no estilo. Mais uma vez, o isolamento em um ambiente rodeado pelo mundo natural intensifica essa rusticidade das mulheres, aguça também a violência de cada ato mínimo, o onirismo que embala as paisagens do texto e também a visão distorcida da narradora sobre esse entorno. A bestialização aqui é tamanha que vai afastar essa personagem mesmo do entendimento da comunicação humana. Em determinado momento, ela diz confundo o balançar dos animais com o das plantas, as lagartixas ensoladas enfiando-se nas bocas de lobo. E tudo ao final foi difuso, impreciso, brumoso. O que ele tinha me explicado? Continuávamos ligados. Minha boca feito um alongado focinho. De onde vinham esses vocábulos? Por que havia preferido esses a outros? Que idioma escolher para batizar as coisas? Como alguém é capaz de falar? O que tinha dito, eu tinha esquecido. Ou seja, elas estão distantes de qualquer ideia de civilização, feito párias, sem traquejo social. A linguagem com que elas se comunicam é um instinto puro e simples. Conforme ela vai assistindo e registrando a própria degradação, essa narradora se agarra alucinadamente a única sensação que garante qualquer... garante alguma consistência a ela, que é, mais uma vez, o desejo erótico. Então, ela tem, além da compulsão por se masturbar, buscando ali, no prazer oferecido pelo seu corpo, de mulher cis, a tão almejada fuga da realidade corrosiva, ela também revela a monomania por esse amante, né, que é inominado e que é um sujeito casado, com quem ela mantém relações sexuais sempre violentas, sempre desumanizadoras e, ao mesmo tempo, muito libertadoras, porque conferem algum sentido a sua própria existência, né. Então, no sexo, ela cumpre aquilo que ela acredita ser a função primordial da mulher, que é o que foi ensinado pra ela precocemente pela sua mãe, né. Tudo na experiência precoce. Ela insinua ali que tudo está na experiência precoce dos veraneios fantásticos. Então, a função primordial pra ela, da mulher, como foi ensinado pela mãe quando ela ainda era jovenzinha, criança, é a de ser desejada pelos homens, né. Servir os homens como utensílios mesmo feitos pro seu deleite, colhendo dessa submissão a sua própria satisfação. E porque se parecem muito e são completamente avessas aos papéis tradicionais de mãe e filha, cujas normas básicas elas parecem desconhecer, elas vão se colocar, então, frente a frente, não como mãe e filha, mas sim como mulheres, seres primitivos, prengues de vontade, competindo, inclusive, pelo domínio do desejo que as movimenta, né, pelo mundo. Um desejo alimentado pela ideia de posse, pelo ciúme também, que as mantém unidas, desviando de todo tipo de interferência externa que ameace os seus vínculos. Isso fica muito provado no final desse livro, que é arrebatador, assim. E aí, de novo, né, a paixão que intitula a trilogia da Harwicks é destrutiva, ela tá sempre vinculada à morte e precisa se efetivar de alguma forma, qualquer que seja o alvo, sabe? E isso a gente vê na frase final do romance, que tudo se exploda, que se destrua tudo, diz mamãe e ainda quer mais. Então a gente sai desse livro, assim, desnorteado e parte para o volume final, que é Precoce. E aqui não podia ser diferente, né, a bestialização também é imediata. A gente tem flashes do passado, a mescla indecifrável com o presente e inúmeras insinuações suicidas, compondo uma sequência de quadros, mais uma vez, uma sequência de imagens, ainda mais acelerada do que nos romances anteriores. Então, assim, eu devia ter falado isso antes, mas se você tá buscando uma leitura confortável, gostosinha, deliciosa de fazer, talvez esse não seja a melhor escolha pra você, porque esse livro realmente, essa trilogia, né, é realmente muito acelerada. Então, é de fato, né, a tríade da Harwicks, ela se ergue, eu tive muito essa sensação de que ela se ergue como um funil. Então é como se as pulsões exploradas nos livros passados, em maior espaço, fossem aqui adensadas, talvez até mais ultrajantes, justamente porque estão concentradas em menor espaço. Então, outra vez, uma mãe narra, ela mora com o filho, que é uma adolescente, de quem ela cuida sozinha, acho que a vida toda ela cuidou dele sozinha, numa habitação desarranjada, mais uma vez, numa área afastada, eles chegam até a se alimentar do sangue dos animais que eles mesmos abatem. Um diagnóstico médico nos permite saber que a narradora não tem nenhum problema neurológico importante, mas danos provenientes de vários incidentes. Então, a gente já ouviu isso antes, né, as anormalidades na trilogia da Harwicks, felizmente, nunca surgem por acaso, elas são sempre produto de formações dissolutas, o que eu acho muito responsável mesmo da autora de pontuar aqui dentro dos livros, né, não era uma necessidade, mas ela faz isso aparecer aqui pra gente. E, de vez em quando, essa protagonista tem convulsões e o seu relato acaba convulsionando sempre. Esse é um relato em convulsão e, como acontece com as protagonistas que a antecedem, a sua existência também é completamente falocêntrica, tudo gira em torno dos homens. aqui do filho, só que o filho não a sacia, ela precisa de uma ereção, ela chega a dizer. E aí, nesse contexto, ela vai se dar conta pela primeira vez, enquanto a gente lê, de que o seu filho não é mais um menino, mas já é um homem. E se ele é um homem, ela, antes de ser mãe, é uma mulher. Então, o biológico aqui supera o social, como de costume, nessas narrativas, e isso basta para o despontado erótico que, mais uma vez, resulta no incesto. O filho é levado a uma precocidade forçada, acho que não por acaso o título desse livro é precoce, estimulada por esse convívio desregrado com a mãe, pelas exposições também dessa convivência sem limites, mais uma vez. Em muitos momentos, é como se ela fosse a sombra do filho e vai seguindo ele ali pela casa e ele fosse a sombra da mãe que vai seguindo ela ali pela cidade, que é uma cidade de homens. A narradora percebe, nota e registra isso, tem pouquíssimas mulheres ali no entorno e ela não simpatiza com nenhuma, parece faltar o senso de identificação com outras do seu sexo e do seu gênero. Tem um momento em que uma desconhecida pede ajuda ali e ela suplica de mulher para mulher e que que tem se a mulher, é isso que a narradora responde. Então, tem também o contato com uma assistente social aqui dentro do livro, que é uma autoridade que prejudica o andamento anárquico, digamos, das coisas e que provoca nela convulsões, um apagão do seu eu. Portanto, funciona apenas a interação com o filho, que é um pedaço de si a quem ela transmite a sua selvageria como tanto desejava a mãe do primeiro volume, né? Então, o reconhecimento que eles colhem um do outro, no olhar do outro, é tudo que eles têm. E, a despeito da diferença de idade e da suposta hierarquia familiar, eles são iguais na relação, é como se eles estivessem numa via de mão dupla mesmo ou uma faca de dois gumes. Eu acho que caberia melhor aqui para essa obra. Amor, posse e morte seguem se confundindo, e abrem espaço para a responsabilidade materna aqui e a sensação de culpa que, surpreendentemente, acomete a protagonista em determinado momento. Mas, mesmo assim, eles não saem do lugar. É como se fosse impossível escapar daquela situação, do lugar nenhum, do espaço sem lei, sem convenção, sem referencial. O que a gente vê numa cena aqui bem específica em que eles estão realmente tentando se movimentar e acabam sempre voltando para o mesmo lugar. Ao contrário daquela constituição estilhaçada do morro amor e da débil mental, a narrativa aqui do Precoce, ela se desenha em um longo capítulo, que não é mais fragmentado. Então, a Harwicks, ela trabalha a forma a serviço do efeito que ela pretende causar. Então, ela substitui esses estilhaços que, teoricamente, são mais fáceis de desviar por um grande e sólido bloco de texto que é pesado e fatal. É tipo um tijolão vindo na sua direção e é isso. Não tem muito o que fazer além de aguentar o impacto, né? E eu acho que essa trilogia, ela é uma obra gradiente. A cada volume, os personagens são mais pobres, são menos sãos, são mais transgressores, o incômodo que eles geram também passa por essa gradação, chegando ao máximo aqui neste volume final. E se no primeiro volume parecia mais ou menos natural que mãe e filho, um bebê, em tese, não pudessem se separar, se desvencilhar, nos volumes seguintes, os laços que conectam mães e filhos superam em complexidade os cordões umbilicais. Os vínculos entre eles são muito menos óbvios e mais impiedosos e inelutáveis. Eu acho que a frase que sintetiza completamente a mensagem que essa trilogia passa é que tudo pode acontecer entre o amor de mãe e filho. A trilogia da paixão é um projeto estético que reproduz a perspectiva de personagens descomedidas, aferradas a famílias desfuncionais. O choque que ela causa eu acredito que seja mais uma consequência desse adentrar a zona do não visto pra traçar não só o lado obscuro do maternar mas um desenho completo mesmo da maternidade incluindo as suas sombras o que é um desejo da própria Ariana como ela disse numa entrevista que eu vou deixar linkado aqui embaixo mas eu acho que é mais uma consequência o choque do que um objetivo em si. O choque vem porque a gente não tá acostumado a adentrar a intimidade de relações entre mães e filhos assim desfuncionais fora da norma cheias de tabus etc, etc. Então a literatura da Harwicks ela requer a anuência de um pacto de uma aliança mesmo entre autor narrador e leitor e não é todo mundo que tá preparado pra participar dessa experiência e isso não quer dizer que aqueles que o fazem sejam melhores por isso pelo amor de Deus eu não gosto desse tipo de constatação mas sim que eles estão dispostos a arriscar a sua própria alma civilizada pra experimentar essa aventura literária sem precedentes então se você tiver afim de provar alguma coisa assim perturbadora perturbadora eu nem sei quantas vezes eu falei essa palavra nesse vídeo mas é que realmente é a palavra que pra mim melhor descreve a minha experiência de leitura assim mas se você tiver afim de fazer parte dessa experiência faça porque realmente é fenomenal o que a Ariana Harwicks faz aqui é de aplaudir o que ela faz com a literatura bom vou deixar aqui embaixo uma sequência de links com mais informações sobre as obras se você quiser dar uma passadinha eu recomendo bastante se você gostou do vídeo não se esqueça de curtir comenta aí embaixo se você já leu estes livros ou outros da Ariana Harwicks vai que você lê em espanhol não é mesmo ou outros livros também que tratam dessa maternidade não convencional inscreva-se no canal se for novo por aqui acompanhe o Literatame nas outras redes sociais e considere também apoiar o canal para que esse trabalho continue existindo a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau